Expressão, 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 expressão. Maravilha, garota de Ipanema. Olha a gente de volta aqui no Expressão pela nossa Peripê TV. Maravilha. Vamos continuar nosso papo aqui com o doutor Jorge Santana. Agora vamos falar sobre turismo. Nós temos uma das festas mais comentadas, talvez, no Nordeste, que é o nosso Forró Caju. Me parece que vai passar por um processo de mudança, mas isso deixa o prefeito falar aqui na próxima semana que ele vai falar. Além disso, a gente também, esse ano nós tivemos o nosso Carnaval de Rua, que renasceu em Aracaju. Me parece que os hotéis praticamente tiveram ocupação de quase 90%. Enfim, nós temos o nosso turismo religioso também, que é muito forte, mas a gente sente muita falta do nosso turismo de eventos. E me parece que o centro, que seria o local mais apropriado, que está em obras, me parece que a construtura parou, está sendo retomada mais uma vez, mas isso é obra do governo do Estado. O que é possível fazer nesse momento para que a gente retome ou crie mecanismos administrativos e executivos para que a gente se torne melhor com relação ao turismo de eventos? Pascoal, o turismo é um assunto desafiador, principalmente porque Sergipe não se inseriu no boom turístico do Nordeste, por alguma razão, mas está sendo descoberto. Ainda que tardiamente, mas é preciso observar um detalhe importante. Essa temporada de verão, dezembro, janeiro, fevereiro desse ano, ano passado e esse ano, nós tivemos as melhores taxas de ocupação da hotelaria de Sergipe, de Aracaju em particular, e tivemos um fluxo turístico que ainda não está oficialmente medido, mas que a olho nu percebeu-se que foi muito maior do que qualquer outro do passado. Então eu digo, sem medo de errar, que Sergipe e Aracaju estão sendo hoje descobertos como um destino atraente para o turista. E olhe que não são só os turistas das redondezas que usam o transporte rodoviário, mas turistas de longe que vêm de avião e que se submetem a uma malha aérea limitada e cara. Mas você pergunta sobre o turismo de eventos. O turismo de eventos é muito importante para destinos como o nosso, porque nós temos, como qualquer outro destino, a baixa estação. E na baixa estação, o turismo de lazer, naturalmente, ele declina. E aí é a hora do turismo de evento ocupar esse espaço. Lamentavelmente, as obras do Centro de Convenções, elas demoraram muito, estão demorando muito. Eu diria que não é por vontade ou por negligência do governo, quer dizer, uma empresa ganhou, não deu conta, rescindiu o contrato, faz-se outra licitação. Então, todos esses transtornos que as obras públicas impõem terminaram por tornar uma obra que seria de dois anos em algo que lá se vão, acho que já está no quarto ou quinto ano e ainda tem mais um ou dois anos pela frente. Nós precisamos muito de um Centro de Convenções capaz de receber eventos de médio porte, eventos que reúnam 3 mil participantes, congressistas, por exemplo. A nossa hotelaria, temos bons hotéis com centros de eventos, mas nenhum deles apto a receber mais do que 800 pessoas, por exemplo. Então, isso nos impõe uma limitação e isso prejudica o turismo de evento, que é o turismo da baixa estação. Então, de fato, agora só nos resta torcer, trabalhar, cooperar para que essas obras do Centro de Convenções sejam concluídas e que nós possamos, aí sim, voltar a captar esse tipo de evento que é de grande relevância. O terceiro tipo de turismo que sempre foi muito forte aqui, que é o turismo de negócios, é aquele, é o cidadão que vem trabalhar. Ele vem porque ele trabalha para a Petrobras, para a Vale. A crise econômica afetou também drasticamente. Caiu, acho que, a menos da metade o fluxo do turista de negócios. É aquele turista que vem na segunda volta, na sexta, e ele é excelente porque ele consome, ele se hospeda, ele se alimenta, ele usa o transporte do táxi ou do Uber. Então, o que é que acontece? Esse turismo, a redução dele por conta da crise econômica, sobretudo a crise que afetou a Petrobras, trouxe também um grande prejuízo porque esse era o turista do ano inteiro. O turista do ano inteiro e que ocupava o hotel nos dias de menor fluxo turístico, que são os dias da semana. Então, houve uma convergência de fatores desfavoráveis, a crise econômica, o centro de convenções fechado. Então, tudo isso afetou num momento infeliz. Mas, com a retomada do centro de convenções, com a reinauguração, com a retomada da economia, que esse ano, para o que parece, deve ser menos ruim do que o anterior, e com os esforços que estão sendo feitos para atrair o turista de lazer, eu acredito que nós vamos sair do outro lado numa condição muito melhor do que a que tínhamos antes. Eu acredito muito que Sergipe está se transformando num destino diferenciado do turismo nordestino. Não é um turismo convencional de sol e mar, embora tenhamos um belíssimo sol e belíssimas praias, mas ele vai além, incluindo o componente cultural, o componente da experiência, os manguezais, os estuários. Então, nós temos muita coisa que encanta o turista. Eu sou apaixonado por isso e minha paixão é comprovada, ela é racionalizada quando eu converso com turista. Quem mais entende de turismo é turista, né? Porque tem muita gente que se desentender de turismo e fala muita bobagem e critica o que não deve ser criticado e não tem o sentimento do bairrismo, que é muito importante também no turismo. Agora, o turista, que pra mim é o meu especialista, ele me diz, eu processo e eu ouço o que é que precisa melhorar, o que é que já está bom, o que é que encanta o turista. Enfim, e hoje eu posso dizer a você, pelo que eu tenho conversado e converso muito com turistas, nós estamos num momento muito favorável. Não é momento de reclamação, não é momento de choruru, é momento de otimismo e de entusiasmo. Porque eu acho que nós já entramos no radar do turista brasileiro, sobretudo de um turista mais diferenciado, que gasta mais e que curte mais esse tipo de atração que Sergipe e Aracaju oferecem, que é diferente do lugar comum do turismo nordestino. Para a gente fechar esse bloco, vou fazer uma pergunta clássica. Sergipe está imprensado entre três grandes polos turísticos do Nordeste. A Bahia de um lado, a Lagoas, que já foi um grande polo turístico, hoje nem tanto, mas ainda é um polo desse respeito, e Pernambuco. E a gente fica imprensadinho ali. Isso é bom ou ruim? Hoje termina sendo bom. Por quê? Porque determinados destinos começam a se esgotar. O turista, ele normalmente não repete. Alguns são repetitivos, mas outros buscam conhecer aquilo que não conheceu ainda. Recentemente eu vi um depoimento de uma blogueira de moda, que ela tem uma audiência enorme no YouTube, ela fez um post só sobre a experiência dela em Sergipe, que ela não trata de turismo, mas ela dizendo da surpresa. Ela veio porque não conhecia, mas veio sem a menor expectativa e saiu daqui surpreendida. Então eu diria que hoje nós somos o novo, o desconhecido, aquilo que as pessoas querem por curiosidade conhecer. Nesse ponto é bom. Maravilha. Então, Jorge, obrigado por ter vindo ao programa. Parabéns pelo trabalho que está realizando lá na Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo. Vamos ficar aqui torcendo pela Smart City. Eu acho que não vai chegar a ser uma cidade de primeiro mundo tão rapidamente, mas já é um bom começo. Eu acho que é por aí. E levo o meu abraço a toda a equipe, ao Edson, nosso assessor de comunicação, que ligou para mim a semana toda, está confirmado, vamos marcar o release, vamos mandar, quer, precisa de foto, não precisa de nada, basta a gente conversar. Já está de bom tamanho. Obrigado por ter vindo. Uma honra muito grande de receber ele no programa. Eu agradeço a oportunidade. Quero voltar aqui mais na frente quando essas ideias que já estiverem implantadas, as pessoas se utilizando, porque promessa sempre gera alguma dúvida, alguma expectativa, mas o banco, quando a gente puder voltar para mostrar os primeiros resultados desses projetos. Confirmado o compromisso. A gente volta já já. Cultura é o que a gente faz. Expressão. Expressão.